Fala, Techers! Hoje nós vamos voltar a falar de Bootstrap, mas eu quero apresentar ou reapresentar três ferramentas que você pode utilizar para criar o seu site ou página responsiva. São três ferramentas que eu já falei aqui no TechZoom, mas há muito tempo eu não toco nelas, eu não comento sobre elas aqui no canal, que é o LayoutIt, o Pingendo e o MobRise. Eu já tenho vídeos sobre essas três ferramentas aqui no canal, mas há muito tempo, desde 2013, 2014, 2017, eu não falo sobre elas. Então eu achei interessante voltar a apresentar e para a gente também ver como está e como estão elas hoje em 2020. A primeira, que é o LayoutIt, é legal, ela é grátis, você usa direto no navegador, você cria toda a estrutura da sua página, toda a estrutura do seu site, cria os menus, cria ali os slides, cria tudo através de uma interface no próprio navegador e o melhor, sempre com o Bootstrap ali atrás como framework, como estrutura básica. E o mais interessante, como eu já falei, o LayoutIt é grátis, você não precisa pagar nada para utilizar ele. Indo para o Pingendo, ele já é uma aplicação completa, onde você baixa e instala no seu computador, só que ela trabalha naquele modelo freemium. Você pode usar de graça, com limitações, ou então comprar uma licença completa, onde você pode usar sem nenhum tipo de limitação. O legal do Pingendo é que ele é um editor, então ele tem ali a parte visual, onde você constrói tudo, através também dos recursos e elementos e classes do Bootstrap, mas também tem a parte onde você pode trabalhar direto no código. Tudo isso numa interface limpa, numa interface direta. Mas, como eu falei, ele tem algumas limitações. No plano gratuito, você usa, acho que quando você baixa, usa direto 10 dias, você pode usar durante 15, 20 dias sem pagar nada. E depois, você só pode usar 5 vezes ao mês, se você quiser utilizar ele ainda gratuitamente. Então, por isso que eu acho que é bem limitado, se você quiser mesmo tirar o maior proveito do Pingendo, tem que comprar uma licença. O terceiro é o nosso amigo MobRise. Esse aí eu falei há muito tempo atrás aqui no canal. Ele é bem legal. No início, ele também rodava direto no navegador. Hoje, ele também é uma aplicação que você baixa e instala no seu computador. E ele tem todos os recursos necessários para você criar sites completos, ou até mesmo aquelas One Pages para Lacks. Conforme você vai correndo, conforme você dá o scroll, ele vai fazendo um efeito de transição entre um bloco e outro. Ele foi feito inicialmente para isso, para ser uma ferramenta de criação de One Page para Lacks. Hoje, ele já está muito mais completo. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Então, é um vídeo reapresentando estas três ferramentas para desenvolvimento de projetos responsivos, tendo o Bootstrap como base. E o mais legal é que uma é grátis, outras duas são freemium, mas a licença também não é nenhum absurdo. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Caso você queira adquirir uma licença do Pingendo, e até mesmo do MobRise, deixa nos comentários que eu posso ir atrás dos caras e tentar um cupom de desconto exclusivo para você, amigo Tecker. Igualzinho eu fiz lá com a galera do Bootstrap Studio. Quem sabe eu indo lá e falo, ó, me dá um desconto aí para o pessoal do Tecker, ou libera aí umas licenças gratuitas, sei lá. Deixa nos comentários aí se é legal ou não, porque eu vou atrás dos caras, e se eu conseguir, eu divulgo aqui para vocês, beleza? Então agora vamos lá, vamos ver como o Layout It, o MobRise e o Pingendo estão em 2020. Esse aqui é o site do Layout It, é onde você acessa, inclusive, para poder utilizar a ferramenta. Não precisa de download, não precisa de nada. A única coisa que é legal é você criar uma conta de acesso, porque assim você deixa tudo salvo conforme você vai trabalhando. Daí você não perde nada, você pode voltar e continuar um trabalho que você já tenha iniciado. Aqui no site não tem muita coisa, é um site super simples, ele só fala sobre as ferramentas e o que você pode fazer. E tem ali uma ou outra dica. E o legal é que ele tem aqui também um botãozinho para doação, caso você queira doar aí, sei lá, um dólar, um real, só para os caras poderem manter o projeto no ar, é bacana, porque é de graça, mas sempre tem um custo por trás disso. Então, se puder doar, é sempre legal. E olha só que bacana, ele está em português, então você tem aqui o idioma do português. Lógico que nem tudo está ainda traduzido, mas a maioria das coisas estão, inclusive lá na ferramenta. Ele tem dois editores, um para você construir páginas, sites, utilizando Bootstrap, e outro para você apenas criar o grid do seu site. De repente você não quer usar o layout it para fazer o seu site completo. Então você cria o grid aqui e trabalha no Visual Studio Code ou em qualquer outro lugar. Ele te dá essa possibilidade também. No criador, no construtor de sites Bootstrap, ele é bem tranquilo. Ele é mais simples do que as outras duas ferramentas que eu vou mostrar hoje, mas ele tem tudo o que você precisa. Então você tem aqui a parte onde você constrói a página e tem as ferramentas. Do lado esquerdo, você tem o quê? Os grids, então o sistema de grid que você quer trabalhar. Você tem algumas coisas como parágrafos, títulos, listas ordenadas ou não. Você tem tabelas, formulários. E você tem também alguns componentes do Bootstrap. Então o que você pode encontrar? Botões, você pode ter também a paginação, label, você pode ter o header de uma página e várias outras coisas que fazem parte do Bootstrap, dos elementos prontos do Bootstrap ou dos componentes. E você tem a parte de JavaScript também, que é o modal, que é o navbar, que são as tabs, que são os alertas. Tudo isso você tem aqui também. E para usar, é super tranquilo. Você vem aqui do lado esquerdo, escolhe o que você quer, clica, arrasta e solta. Daí você, deixa eu soltar ele em um lugar aqui qualquer, tá lá. E assim você pode trabalhar este elemento do jeito que você quiser. Ele tem aqui a parte dos estilos, então você pode alterar o estilo, você pode mudar de vertical para horizontal, aí você define. E o mais legal, você pode simplesmente remover. E aqui, ele já deixou um modelo pronto, daí você vai alterando do jeito que você quiser. Você tem ainda a parte de pré-visualização, então você visualiza o site ou a página que você está fazendo para ver como ela vai ficar no navegador. Você tem a parte de download, onde você pode baixar um zip com tudo, CSS, JavaScript, tudo o que você fez no editor. Ou então você pega apenas a parte do Bootstrap aqui, do HTML, da estrutura HTML do Bootstrap, copia e cola e usa onde você quiser. Ou você também baixa este HTML e faz aí o que você achar melhor com ele, porque daí vai de você. Você também tem como compartilhar esta página que você está fazendo com os seus amigos, de repente você está com uma equipe aí dentro da agência e as pessoas precisam ver o rendimento ou ver o andamento do que você está fazendo. Então você compartilha e elas vão vendo em tempo real o que você está fazendo no layout it. Isso é bem legal, isso é bem bacana. E você tem como excluir o projeto, a página que você está fazendo. Daí você tem que pegar e começar tudo de novo. Você vai lá, pega o grid, coloca aqui, vai lá, pega o título ou as outras coisas que você quer, coloca aqui, coloca a listinha, está vendo? E assim você vai fazendo. Sempre que você fizer, ele já salva. Mas é importante que ao final do dia, depois que você montou ali a sua pagininha ou o seu site, salva o zipzinho, deixa um backup ou cria um repositório lá no git, sobe lá, porque é muito mais seguro do que você deixar aqui. Vai que dê algum pau na plataforma e você perde tudo. Então como é de graça, você não pode confiar que 100%. É sempre bom. Trabalha, salva o que você fez para poder continuar isso em outro dia. Esse é o layout it. É fácil assim, é simples assim. Só clicar, arrastar e soltar e ir montando a página. Não tem segredo. E essa é a página do PINGENDO. Olha só como ela é bonita, como ela é legal. Aqui você vai encontrar todas as informações sobre o editor. Você vai encontrar a documentação oficial, além de algumas coisas bem interessantes, algumas dicas bem interessantes de como tirar o melhor proveito do PINGENDO ou do editor. E aqui também tem a parte do pricing, que é onde você vê quanto custa uma licença do PINGENDO. Como eu falei, olha só, ele é grátis, então você pode usar ele gratuitamente indeterminadamente, então você pode usar aí para o resto da vida, só que ele tem algumas limitações. E isso aqui é muito complicado. Por quê? Durante os primeiros 10 dias, você baixou, agora você tem 10 dias para usar ele à vontade, como se tivesse uma licença premium. Só que depois ele funciona apenas 5 dias gratuitamente por mês. então eu acho que isso aí fica uma coisa meio complicada, porque você tem que trabalhar todo dia, você não pode falar assim, vou trabalhar apenas nesta semana, não é assim que a vida funciona. Então, por isso que ele é legal, mas se você quiser utilizar ele no seu dia a dia, é interessante que você compre uma licença premium. E aí você pode escolher pagar mensalmente ou anualmente. então aqui são 9 dólares por mês, se você for pagar um ano e se você for pagar mês a mês é 12 dólares. Esse aqui é o Pindendo. A primeira vez que você abre, você precisa escolher um template para começar a trabalhar, que é o seu primeiro projeto. Então você pode criar uma página em branco, você pode escolher algum desses temas para usar como base para a construção do seu site. Então eu vou pegar aqui um em branco só para você ver como funciona. Então você seleciona, aqui você vai dizer aonde você quer salvar o seu projeto. Então eu vou escolher uma pasta aqui dentro, então eu vou pôr projetos, só para ficar uma coisa mais interessante. Aí é legal também que você faça isso. E depois você tem a opção aqui de preview ou de create. Então a gente clica no criação que é para a gente iniciar o nosso novo projeto. Aqui, olha só que legal, você tem a parte onde ele cria todos os HTMLs que você vai ter no seu projeto. então ele já te traz um guia de estilo que você pode seguir ou não, aí vai a seu critério. Você tem o CSS que é o tema CSS que é tudo que você vai personalizar e você tem também uma página em branco HTML. É nela que você vai começar a construir o seu site. E aqui do lado esquerdo é onde você tem todas as ferramentas, os componentes que o Pingendo traz do Bootstrap para você poder trabalhar. Então você tem a parte de grid, você tem a parte de texto, você tem a parte de mídia, ele trabalha online. Então sempre que você abre pela primeira vez alguma coisa dentro do Pingendo, ele vai lá no servidor e traz. Por isso que às vezes pode demorar um pouquinho para mostrar, mas é normal. você tem os botões, as navegações, as listas, os cards, os formulários e os componentes de JavaScript. E é tudo muito bacana porque ele segue o que o nosso querido Bootstrap tem, porque ele é 100% baseado nele. Então eu vou pegar aqui essa navegação, clico, arrasto e solto, ele já coloca aqui para mim. E eu já tenho a pré-visualização em vários dispositivos, como vai ficar no smartphone, como vai ficar no tablet, no notebook e até mesmo no desktop. E aí você vai trabalhando para deixar do jeito que você acha melhor em cada uma das resoluções. Aí você pode salvar o projeto e tem também a pré-visualização. Aí ele já abre direto no navegador para você ver como está ficando o site. E tudo isso é super simples. Ele tem essa parte que não é tão visual, que você tem que ir procurando o que você quer, mas depois você vai montando também de um jeito muito mais fácil. E aqui ele tem um sistema de grid que é sensacional. Você escolhe o grid que você quer e com o sistema de grid aí você pode ir montando o seu site do jeito que você achar melhor. Daí você vai pondo lá dentro do grid e vai montando toda a estrutura HTML baseada em Bootstrap do seu projeto. Daí você pode ir salvando e visualizando para ir vendo como está ficando. Lógico que aí você tem que montar um negócio certinho, bonitinho. Não do jeito que eu fiz aqui que ficou uma coisa de louco. Mas ele te traz, ele te possibilita usar qualquer recurso que você encontra no Bootstrap. Só que de um jeito muito mais fácil porque é visual. E fora isso, você ainda tem alguns outros recursos que você pode duplicar, você pode encontrar aonde estão os arquivos que você está trabalhando. Daí se você quiser abrir no seu editor de código, você também pode. E ele tem vários outros recursos que você pode utilizar aqui dentro. Inclusive, verificar o código que você está trabalhando. Então ele tem aqui o HTML, tem aqui o SAS e assim você pode ir personalizando e deixando do jeito que você quiser. porque como eu falei, você pode utilizar o Visual Studio Code, mas se você quiser fazer tudo nele aqui, você também pode. Lógico que é um pouco mais limitado, então eu acho legal montar a estrutura aqui de grid, de layout e depois dar uma finalizada utilizando um editor de código só para deixar as coisas mais bonitinhas. Mas o importante é que este é o Pingendo, é aqui que você pode montar o seu site de uma forma fácil, simples e o principal, rápida. E lógico, como eu falei, é importante que você compre uma licença porque a versão free é muito limitada, vai te deixar preso ali no tempo que você pode usar e isso não é bacana. Mas o importante é que o Pingendo é, ó, muito poderoso. E chegamos finalmente ao MobRiser, nosso terceiro aplicativo, nossa terceira aplicação que trabalha com bootstrap e de forma visual também. Então aqui você tem a opção de baixar ele para o Windows que você usou para Mac e no site oficial você tem toda a documentação oficial do construtor. O legal é que ele tem ainda várias dicas que você pode seguir para criar o seu site ou a sua página responsiva. E ele é tão fácil quanto os outros dois que eu já apresentei aqui, porque é tudo visual, é clicar, arrastar e soltar. Na parte de se é pago ou se é free, ele você pode baixar e utilizar sem tantas limitações quanto o Pingendo. Depois que você baixa, instala e começa a rodar ele aí no seu computador, é assim que ele funciona. Então tá aqui, ele traz uma pagininha aqui de exemplo só para você ver como que ele tem, quais são os recursos dele. Aqui embaixo você tem um botãozinho para adicionar um novo bloco. Então blocos são os elementos que você quer utilizar. É cada parte da estrutura da sua página que você vai criar. Daí você vem aqui, escolhe ela, clica, arrasta e solta. Ele já coloca lá. Então isso são blocos. E olha só a quantidade de blocos ou de partes de um conteúdo você tem aqui no Mobirize. É coisa para caramba. Lembrando que tem algumas que são pagas, então você tem que pagar e outras são free. Isso muda, tá? De repente daqui uma semana você entra aqui, o que era pago virou free, o que era free virou pago. Então por isso que é sempre importante você estar de olho em tudo que tem aqui. Então baixa o Mobirize e vai vendo se aquilo que você quer utilizar é pago ou não. Então fica bem atento a essa parte aqui nesse editor. Então está lá, você escolhe o que você quer, o bloco que você quer de conteúdo, clica, arrasta e solta e vai montando a página. E assim, ele já traz aqui alguns efeitos de paralaxe, ele já traz alguns efeitos prontos e você pode apenas personalizar, porque você clica aqui e você tem a opção de personalizar, está vendo? Então você tem um menu onde você pode trocar praticamente qualquer coisa do tema, qualquer coisa visual. Quer deixar mais escuro? Pode. Quer deixar mais claro? Também pode. Quer trocar a imagem de fundo? Beleza. Tranquilo, você também pode. Isso que é legal no Mobirize. E do lado esquerdo, conforme você vai vindo com o mouse aqui, ele abre mais um menuzinho aonde você tem como criar novas páginas, aonde você tem como navegar entre as páginas que você está criando e depois, lógico, fazer o link entre elas. Você tem também como criar novos sites. Então ele tem uma parte aqui onde ele mostra o site que você está trabalhando e você pode simplesmente criar um novo e começar um novo projeto. Você tem aqui os dados da sua conta, então você consegue trabalhar a sua senha, mudar a sua senha, configurar o aplicativo, como ele vai funcionar, se ele tem a barra superior ou não, qual idioma você quer. Então ele tem múltiplos idiomas aqui. Se você quiser trabalhar em inglês ou em qualquer outro idioma, você pode também. Então isso aqui é uma coisa pessoal que você personaliza. Você tem a parte das extensões, aí já é pago, meu amiguinho, aí não tem jeito. Então se você quer deixar ele mais completo, mais robusto, você tem que entrar aqui na parte das extensões e ver se aquilo que você quer ele tem e quanto custa. É aqui que eles ganham dinheiro. Então por isso que é um freemium, você pode usar a ferramenta, mas se você quiser algo muito melhor, aí você tem que pagar, não tem como fugir disso. E olha só que legal, tem aqui a parte do AMP, isso é legal para sites hoje, ainda mais por causa do Google, ele fica verificando se o seu site é compatível com o AMP ou não. Você tem aqui um monte de templates, você tem a parte de áudio, olha só, se você de repente está fazendo um hotsite aí de uma banda ou de algum show, essa extensão, esse complemento pode ser bem interessante para você. Então é legal que você veja se vale ou não e aí você pega e compra. Alguns aqui são sites completos que você baixa, personaliza, de repente você já vende para o seu cliente, coloca, dilui esse valor lá no meio do projeto, aí você baixa e só altera o layout e aí você já tem um site pronto em questão de horas e não de dias. Então isso que é legal aqui também. E tem a parte de ajuda que ajuda aí você vai para o fórum ou você vai para a documentação oficial, isso aí tudo você encontra aqui dentro da aplicação também. E uma coisa que eu gosto que é a parte de visualizar. Então você está fazendo o site e você quer ver como vai ficar no celular, daí você quer ver como vai ficar no desktop. Assim você, é só clicar aqui que ele já altera a pré-visualização na hora. E como todo bom editor, ele tem um pré-visualizador aqui, que ele faz o que? Ele junta todo o pacote e já abre no navegador para você ver como o site está ficando. E olha lá, ele faz um parallax muito louco, cara. Então esse aqui é o Mob Rise, vocês viram que ele é um dos mais simples, talvez o mais simples do... O mais simples não, o mais simples é o Layout It. Mas ele está ali, então o Layout It é o mais simples, depois o Mob Rise e o mais completinho é o Pingendo. Então ele começa num gratuito, você vai para um freemium que é onde você paga para ter alguns recursos caso você queira e no outro que você praticamente tem que pagar para poder usar de forma profissional. Layout It, Mob Rise e Pingendo. Aí é uma escolha pessoal sua. Se aquele que é 100% grátis já te atende, meu, usa ele. Se você quer uma coisinha um pouquinho mais profissional, mais fácil, aí é esse que tem coisa paga e tem coisa que não precisa pagar. É o Mob Rise. Agora se você quer uma coisa profissional para trabalhar no dia a dia, aí vai de Pingendo, aí não tem jeito, tem que pagar mesmo, não tem como fugir disso. Bom, Tecker, eu espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Como eu sempre falo, deixe aí embaixo nos comentários o que você achou, se um deles é legal ter continuação ou não, ou se nesse vídeo já deu para entender, já dá para tocar os projetos aí sem precisar de mais nenhum conteúdo. Então eu sempre preciso desse feedback de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo TecCast. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho